Aí, vocês querem jogar um jogo de bebida? Mas nós nunca vamos ganhar. Você sempre ganha na bebedeira. Não é pra competir, é só pra rolar uma biritinha. Você é boa com álcool. Qual é o jogo? Tá bem, se chama Nunca na Minha Vida. As regras são simples. Alguém diz alguma coisa que nunca fez na vida e se você fez, você tem que beber. Eu nunca brinquei disso antes. Peraí, já começou? Eu tenho que beber? O que tá acontecendo? Peraí. Calma, eu vou primeiro. Vamos ver. Ela tá pensando em coisas que nunca fez? Isso pode demorar um pouco. Engraçadinha. Tá bem, Nunca na Minha Vida. Tá, eu acho que eu vou passar a vez. Tá, minha vez. Nunca na minha vida eu fui preso. Agora eu bebo? Não, só se você já tivesse sido preso. Tá, entendi. Eu não acredito que já foi preso. Eu não acredito que a Penny não foi. Mas Sheldon, o que você fez? Eu não tenho orgulho disso, mas atravessei fora da faixa. Ah, não. Parece um filme de terror. Estamos presos numa cabana com um maníaco. Estou surpresa por ter feito isso. Eu atravessei no meio da rua. Normalmente não atravessaria, mas eu vi uma escoteira que parecia agressiva e... Estávamos no meio da temporada de biscoitos. Enfim, tinha um policial lá que viu toda a cena. E ele prendeu você por isso? Não, ele não fez nada. Então eu disse, você me viu atravessando, por que não faz o seu trabalho? Não é? Acho que talvez eu devesse prender você por estar imitando um policial. Então aí você foi preso? Ou se fui. Esse jogo é perigoso. Eu posso deixar você em apuros. Como? Bom, nunca na minha vida eu usei a escova de dente do Sheldon para limpar a pia. Tudo bem. É assim que você quer brincar? Tá bem. Nunca na minha vida eu dei um apelido para a minha própria genitália. Eu não devia ter contado sobre o Alvin e os esquilos. Tá bom, minha vez. Nunca na minha vida eu virei o mundo da minha namorada de cabeça para baixo na cama. Amy? Você sabe as regras, Bebe. É, Bebe aí. É isso aí. Tá, minha vez. Ah, eu já sei. Nunca na minha vida eu tive uma conta bancária secreta por achar que a minha mulher não lida bem com o dinheiro. Eu ganhei? Eu sinto que eu ganhei. Eu não tô acreditando nisso. Você sabe que eu ganho mais do que você. Eu sei, Penny, mas isso não é nada demais. São só umas economias que eu tenho. Nós somos casados. Nós temos que dividir tudo. Até sua dívida gigantesca no cartão de crédito? Está decidido. Eu ganhei. Eu falo. Eu... Eu tiro. Eu... 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 Obrigado.